Música Cerca de 50 empresários moçambicanos mantiveram o encontro na tarde de ontem com empresários indonésios, membros do Exim Bank da Indonésia e indústrias estratégicas daquele país, com o objetivo de reforçar relações econômicas entre estes estados. Este encontro está inserido na visita da ministra de negócios estrangeiros da Indonésia, Retno Marsude, a Moçambique. Ainda na sua visita, Marsude apresentou uma carta do presidente indonésio, Joko Widodo, em que convida Felipe Nussi a participar na cimeira da Organização dos Estados da Costa do Oceano Índico. Lembre-se que, em outubro do ano passado, um grupo de empresários moçambicanos visitou a Indonésia em busca de possibilidades de cooperação. Música